Você sabe o que é o Sistema Financeiro Nacional? Quais organizações fazem parte dessa estrutura? E o Banco Central, que todo mundo já ouviu falar? Mas você sabe o que ele faz e para que ele serve? Fique por aqui, porque vamos falar tudo isso agora no Propag Explica. Oi, pessoal! Eu sou a Amanda, aqui do Propag, e hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para começar a entender mais a fundo o Sistema Financeiro Nacional. Então, a primeira coisa que eu vou te responder é O que é esse tal de SFN, afinal? Basicamente, é a interação das instituições que possibilitam a circulação de moeda no Brasil. Simples, né? E o seu papel é garantir que essa circulação ocorra de maneira organizada, fiscalizada e saudável para a economia. O SFN é dividido em três grandes áreas. A primeira é a de moeda, crédito, capitais e câmbio. Sim, isso é uma área só. A segunda é a de seguros privados. E a terceira é a de previdência fechada. A primeira área lida diretamente com quatro tipos de mercado. O mercado monetário é aquele que fornece moeda à economia, ou seja, papel moeda ou moeda escritural, aquela que é depositada na conta corrente. Ele é composto por instituições como bancos e as caixas econômicas. Mas também é composto por aqueles agentes econômicos com escassez de recursos, que precisam lançar mãos de produtos e serviços financeiros para manter o seu giro financeiro em ordem. Alguns exemplos são os certificados de depósito interbancário e as operações de empréstimo de curto prazo, feitas com títulos públicos, o que chamamos de operações compromissadas. Já o mercado de crédito é aquele que fornece os recursos para as pessoas consumirem e para as empresas funcionarem. Ou seja, é o processo de concessão e tomada de crédito. É quando a gente precisa de um financiamento para um imóvel, um empréstimo para um empreendimento, por exemplo. Os principais atuantes aqui são os bancos comerciais e outras instituições financeiras. Agora, o mercado de capitais permite às empresas captar recursos de terceiros. Ele é uma espécie de mecanismo de distribuição de valores mobiliários que tem o objetivo de gerar liquidez aos títulos emitidos pelas empresas e viabilizar o processo de capitalização. Amanda, eu não entendi nada. Tá bom, calma. Isso quer dizer que o seu objetivo é direcionar os recursos financeiros da sociedade, como as poupanças das famílias, por exemplo, para o comércio, a indústria e outras atividades econômicas. Assim, remunerando o melhor investidor e contribuindo para o desenvolvimento econômico do país. É aqui que entra a lógica das bolsas de valores e intermediação das corretoras, por exemplo. Por fim, temos o mercado cambial. Ele é responsável por viabilizar a compra e venda de moeda estrangeira e é dividido em câmbio comercial, câmbio flutuante e câmbio paralelo. Os operadores desse mercado são os agentes autorizados pelo Banco Central do Brasil, como bancos, corretoras, distribuidoras e agências de turismo. Tá, beleza. Agora vamos para a segunda grande área do sistema financeiro nacional, que são os seguros privados. Essa área do mercado é a responsável por oferecer serviços de proteção contra riscos, como, por exemplo, o seguro de vida, de carro e etc. Esse ramo também é voltado para quem busca previdência complementar aberta, ou seja, por um plano de aposentadoria, poupança, pensão, que não seja da previdência geral. Aqui, os principais exemplos são seguradoras e bancos. E a última grande área do SFN é o sistema de previdência. Esse é direcionado para os funcionários de empresas e organizações, tratando dos fundos de planos de aposentadorias, poupanças e pensão para funcionários de empresas e servidores públicos. Ou seja, é o plano de aposentadoria do Estado. Agora que você já entendeu o que é o sistema financeiro nacional e quais são as suas principais áreas, bora aprofundar um pouquinho e falar quais são as suas principais instituições? São três, tá? E são classificadas em normativas, supervisoras e operadoras. As instituições normativas são aquelas que estabelecem as regras e diretrizes para o bom funcionamento do mercado. Para ficar mais claro, vamos a alguns exemplos. O Conselho Monetário Nacional, CMN, é um deles. Ele tem o papel de facilitar as transações monetárias para torná-las o mais transparente possível. Essa transparência só é possível na medida em que suas normas conseguirem refletir os interesses dos envolvidos no mercado financeiro. Além disso, o CMN é responsável por formular a política da moeda e do crédito. Agora, vamos avançar para as instituições supervisores? Elas são instituições responsáveis por disciplinar, fiscalizar e desenvolver o mercado, como, por exemplo, o Banco Central e a Superintendência de Seguros Privados, mais conhecida como SUSEP. Essas instituições monitoram os participantes para segurar que eles estejam agindo conforme as diretrizes, podendo aplicar sanções para corrigir o comportamento desses participantes. Já as operadoras são as instituições que operam ativamente o dia a dia do mercado. Elas funcionam como intermediadoras ou facilitadoras das atividades do Sistema Financeiro Nacional. Com isso, elas oferecem ou vendem os serviços prestados. Logo, toda vez que se deseja fazer algum tipo de operação financeira, é a elas que se recorre. E é aqui que entram os bancos, as corretoras, seguradoras, instituições de pagamento, como as fintechs e várias outras. Agora que você já entendeu quais são as principais organizações que compõem o Sistema Financeiro Nacional, vamos nos aprofundar em uma coisa que eu prometi lá no começo do vídeo? Vamos entender melhor o que é e o que faz o Banco Central, também conhecido como BC. Ele tem como principal função o desenvolvimento da política monetária do país, assim como a sua proteção. Ele procura manter o poder de compra da moeda nacional e garantir o pleno funcionamento do Sistema Financeiro. Dentre suas principais funções, destacam-se a emissão da moeda oficial. Antes que você me pergunte, sim, embora que no Brasil a impressão das notas seja feita pela Casa da Moeda, o Banco Central detém o monopólio sobre a emissão. Ou seja, é a única autoridade que tem o poder de colocar em circulação as novas notas. Tem mais, a supervisão do sistema financeiro, atuar como emprestador da última instância, sendo considerado o banco dos bancos e a execução da política monetária cambial. Agora eu vou te falar um pouquinho mais sobre essa última função para ficar tudo bem claro. A política monetária significa que cabe ao Banco Central definir a taxa de juros e gerenciar as condições de liquidez de economia. Isso é, o volume da moeda e de creche no país. Ou seja, ele é quem fica de olho na inflação. Já a política cambial tem um papel complementar à política monetária, porque quando o real se deprecia em relação ao dólar, os preços aqui ficam mais altos, gerando a inflação. Também cabe ao Banco Central autorizar e regular as instituições participantes do mercado de câmbio, que fazem a conversão entre o real e as moedas estrangeiras. Ah, além disso tudo, o Banco Central também é responsável pelo desenvolvimento da agenda BC Hashtag, que são as diretrizes que visam fomentar o desenvolvimento financeiro do país através de cinco pilares, que são transparência, a competitividade, a inclusão, a educação e sustentabilidade. Inclusive, tem um vídeo que falamos sobre todos os projetos da agenda BC Hashtag que avançaram em 2022 e que devem continuar evoluindo agora em 2023. Eu vou deixar o link por aqui, tá? E para você continuar aprendendo mais sobre o mercado financeiro, continue acompanhando o Propag. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu fico por aqui, tá? Até a próxima. Tchau, tchau!